Livro da Revelação, Livro do Apocalipse, capítulo de número 2 Vamos ler a partir do versículo de número 1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste a prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são E os achastes mentirosos E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome E não te deixastes esmorecer Amém? Parafraseando este texto, abra sua Bíblia comigo num outro livro da Bíblia Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 E o versículo de número 13 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 E o versículo de número 13 Glorificado seja o nome de Jesus Está escrito assim Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo isto Permanecer inabaláveis Amém, queridos? Fecha a Bíblia por um momento Gostaria que você pegasse na mão do seu irmão que está aí do seu lado E ao pegar na mão dele Apertasse com carinho até ele falar Aleluia Eu quero que você saiba que a mão que você aperta nesta noite É única em todo o universo Existem 7 bilhões de seres humanos na terra Mas não tem nenhuma mão igual a esta que você está apertando Cada ser humano tem uma impressão digital única Isso significa que Deus não nos fez em série Somos indivíduos com a graça de Deus dentro de nós Aperte a mão do seu irmão e diga para ele Você está apertando uma mão original Diga não, é clone Isso, é uma mão original Só quem crê nisso, dê uma glória a Deus bem alta Feche seus olhos mais uma vez de mãos dadas com o seu irmão Aleluia, Jesus Eu te agradeço pela oração que o meu mestre aqui fez por mim Pastor Gilvão Rodrigues A oração que vou fazer agora, pai Ela não vai apagar a oração que o teu servo fez por mim É só para complementar É um pedido que eu tenho te feito todas as vezes que prego E eu não posso deixar de fazer nesta noite Senhor, enquanto eu prego neste lugar Eu gostaria que os seus olhos observassem ao redor deste ginásio, nesta cidade E onde houver um demônio maligno Que saiu das profundezas para atormentar Eu quero dar a estes demônios 5 segundos para desaparecerem de Camboriú Porque se não sumirem nos próximos 5 segundos Serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer aqui neste lugar Eu também te faço um segundo pedido e encerro Se ainda tenho crédito no céu contigo, pai Abre as portas do céu sobre este ginásio agora E envia do céu para a terra uma comitiva angelical Uma comitiva Senhor de anjos poderosos de fogo Eu quero os serafins aqui neste lugar, pai Porque a palavra serafins significa aqueles que ardem em fogo Eu quero dois aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda e outra à minha direita Quero dois na entrada daquele ginásio, entre os irmãos que assistem do lado de fora E quatro anjos de fogo na nave deste ginásio E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo Que ele seja renovado agora Senhor Deus, tu não precisas da minha ajuda para curar Tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo Tu és Senhor no céu e na terra, me dá graça para falar a sua palavra Em nome de Jesus Amém? E amém Os que podem, tomem o seu assento Glória a Deus Aleluia Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite Eu sinto algo diferente no ar Deus hoje tem um banquete preparado para aqueles que estão no meio do deserto Se prepare para se alimentar e sair daqui com tanta alegria na alma Que ao chegarem em casa, não vai chegar andando lá, vai chegar voando na presença do Senhor Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus Nesta oportunidade única e singular De estar pregando aqui no encerramento No 22º encontro missionário dos Gideões da última hora O Senhor colocou no meu coração e foi uma briga muito grande Uma palavra muito poderosa Uma briga por quê? Porque vir pregar numa festa como essa, com tantos príncipes de Deus A gente que faz parte da nova geração, quando vê os grandes homens do Senhor pregar A gente treme, treme nas bases, treme nas pernas Em respeito a unção e autoridade que Deus deu a eles Então a gente sempre procura uma mensagem daquelas que vai impactar A gente tenta impressionar com a mensagem Mas depois que eu ouvi o pastor Giovanni pregar aqui ontem, aquela mensagem Tão simples, mas tão carregada de Deus Eu disse Senhor, eu não tenho que impressionar ninguém Eu tenho que falar a sua palavra E deixar o Senhor me usar daquele jeito que o Senhor me escolheu mesmo E eu tenho certeza que hoje será um bálsamo sobre o seu coração Amém? Então por favor tenha paciência comigo Hoje você vai ver um outro pastor Marco Feliciano pregar Hoje eu pedi ao Senhor que não me desse aqui Aquele envolvimento lindo com uma mensagem transcendental Com uma visão do exterior do céu Como fez o profeta Ezequiel Eu pedi ao Senhor que me desse graça Para pregar aqui uma mensagem de uma unção interior Com aquela visão que Isaías teve de si mesmo A mensagem desta noite não é para aqueles que foram abençoados Durante todos esses dias Que já saltaram, que já gritaram, que receberam o seu milagre Que foram batizados com o Espírito Santo Que receberam a sua oportunidade para cantar, para orar Para ministrar neste púlpito Não, o Senhor me mandou hoje pregar para aqueles Que daqui a pouco vão estar pegando ônibus Indo embora, vazios Porque não conseguiram o objetivo que vieram aqui buscar A palavra desta noite é para aqueles que ainda não glorificaram a Deus E que apanharam um pouquinho esses dias aqui Porque quando estamos no Espírito pregando O pregador não gosta de ver ninguém quieto E quando a gente vê alguém quieto a gente bate mesmo No incentivo de ver você gritar Nesta noite eu tenho uma palavra para aqueles que não gritaram Não é porque nem estava sentindo Deus Não é porque é frio, é calculista, não É porque só Deus sabe qual é o vale que a sua alma está passando Quero pregar aqui hoje para um outro povo Para aquele povo que estava saindo daqui dizendo Deus eu nunca mais coloco os pés neste lugar aqui Porque tudo que disseram para mim é mentira O Senhor não falou comigo, o Senhor não usou ninguém para falar comigo O Senhor me manda dizer assim a você Aguarde só mais um pouquinho Porque a minha voz vai estrondar dentro do seu ouvido, do seu coração Quem acredita nisso jogue a mão para cima e dê um belo e sonar o glória a Deus Eu quero pregar hoje sobre o dia da aprovação Grita comigo, o dia da aprovação Mão direita para cima Pegue no ombro do irmão que está do seu lado Fecha a mão no ombro dele Com carinho tira ele do lugar até ele ficar irritado Chacoalhela, chacoalhela Diga para ele, tu já foste provado? Não, não, pergunta para ele, já teve um dia da aprovação? Diga, não é uma aprovação Diga, é a aprovação Se não foi, se prepare porque o dia vem Se está sendo, se prepare porque vem o azeite E junta comigo e dê um glória a Deus para o inferno inteiro Eu tenho dois textos aqui da Bíblia Sagrada Em ambos os textos Temos um endereço, apenas um endereço A igreja de Éfeso Temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios E temos o próprio Cristo Mandando João escrever aos Efésios Parece que eu ouço o eco da voz de Jesus Na empolgação de Paulo E ouço o sentimento de Paulo Na palavra de Jesus No texto e nos textos que aqui lê Quando Jesus usa João para falar aos Efésios Ele diz que ele tem visto Os momentos de provações que eles tem passado E tem visto que eles não tem parado Não tem entrado no momento de depressão espiritual Eles tem passado pela prova de cabeça erguida E quando eu ouço Paulo escrevendo aos Efésios No capítulo 6 verso 13 Eu ouço ele falar deste dia horrível Deste dia fatídico Deste dia tétrico Deste dia maldito Que nenhum de nós gostaria que ele existisse Que nenhum de nós gostaríamos de por ele passar Que nenhum de nós gostaríamos de nos lembrar dele Mas a mensagem desta noite É para curar a sua alma E as vezes para curar uma cicatriz Precisamos arrancar aquela casquinha fina Porque ela não cicatrizou ainda Vai cicatrizar desta noite Com o poder da graça de Deus Sobre a sua existência Eu fico aqui tentando entender O que é que Paulo E o que é que Jesus estava vendo Sobre a igreja de Éfeso Estou aqui tentando ainda Assimilar as palavras do apóstolo Com as palavras do nosso Cristo Quando dizia uma igreja Que não era uma igreja pequenina Não era uma igreja aventureira Não era uma igreja problemática Não Éfeso não era uma igreja problemática Como era a igreja de Corinto Éfeso não era uma igreja cheia de perguntas Acerca da vida após a morte Como a igreja de Tessalônica Éfeso não era uma igreja Tão emotiva quanto a igreja de Colosso Não Éfeso Era uma igreja embasada Alicerçada na doutrina Na palavra Conhecia tudo Já tinha passado por tantas coisas Paulo dedicou boa parte do seu tempo A esta igreja Das igrejas que ele plantou Foi a igreja durante o tempo maior Que ficou ali Estimulando a fé dos irmãos E os ensinando Fico aqui pensando O que é que o apóstolo Quando escreveu a carta aos Efésios Estava vendo Ou estava antevendo Para falar aquela igreja Sobre este fatídico e miserável dia Paulo antes de falar sobre este dia Exaltou a igreja de Cristo Falou sobre poder Falou sobre unção Falou que os crentes de Éfeso Não deveriam se embriagar Com o vinho da contenda Mas deveriam encher-se Do Espírito Santo Havia falado a eles Coisas profundas Coisas ímpares E quando ele vai Terminando o seu livro Quando ele chega no capítulo 6 Parece que explode Diante dos olhos dele Uma visão transcendental Uma visão metafísica Que não pode ser dada a homem Uma visão profética Parece que eu vejo O Senhor colocando nos olhos dele Uma luneta E ele enxerga a distância O que é que aconteceria Com aquela igreja Dias mais tardes Dias depois Após a sua morte O mesmo Senhor Jesus Antevendo também Olhou para a igreja Diz assim Vocês têm sido provados E provações virão Muito mais aí É por isso Que a fé de vocês Tem esmorecido É por isso Que o primeiro amor Tem sido arrancado De dentro do peito Porque a prova Não é fácil Quando ela vem Ela vem e nos deixa A flor da pele Só entende de prova Quem já foi provado Só entende de luta Quem está passando por uma Só entende de lágrimas Quem já chorou bastante Na presença de Deus Só se lembra Quem apanhou Quem bate Jamais lembra Mas quem apanhou Nunca esquece Por isso Eu quero que você Agora me empreste O seu coração Porque nós vamos Entrar aqui Numa revelação Que talvez não vai trazer Muita alegria Ao seu coração O Senhor vai lhe fazer Relembrar coisas Da sua vida Não é uma mensagem Apenas melancólica É uma mensagem Profética Para a minha alma E para a sua alma Quando eu ouço aqui O apóstolo Falando à igreja Que eles iriam passar Por um dia mau Eu começo a entender Que era um dia De tribulação Que era um dia De dificuldade Que era um dia De provação Seriam os dias Em que aquela igreja Seria queimada a fogo Seria destruída Os membros dela Seriam arrastados Pelas ruas Seriam colocados Como palhaços Como espectadores Diante das arenas Seriam ali Vilipendiados Trucidados Cortados pelo meio Esfoliados Vivos O apóstolo Antevia os dias De tribulação Que estava vindo Sobre a igreja E ele deu A ela um conselho Estejais Preparados Para este dia Quando eu ouço Essa palavra Meu coração treme Porque penso eu aqui Que este dia Não é o dia Que todos nós Esperamos por ele Não é o dia Que nós colocamos Na nossa agenda Todos nós Temos uma agenda E eu tenho certeza Que nenhum de nós Reserva para a nossa agenda O dia da maldade O dia em que nós Seremos perseguidos Jogados Debaixo De uma cama Entre os tecidos De tanto chorar Nós não damos espaço Na nossa vida Para as lutas Como pregador Pentecostal Que prego Há oito anos Por misericórdia de Deus Vindo de uma escola Onde aprendi Que a igreja Deve ser despedida Do culto Cheio de graça Cheio de poder O crente não pode Sair do culto Com vontade De desviar Ele tem que sair Com vontade De voltar Para o culto Os meus mestres Me ensinaram assim Todas as vezes Que assisti os pregadores Que aqui estão pregando Sempre os vi assim A mensagem A decolagem Pode ser com dificuldade Talvez a altitude De cruzeiro Também pode ter dificuldade Mas quando ela aterrissa Ela é perfeita Porque os crentes Tem que sair do culto Alegres e abençoados Então eu fiquei envolvido Durante alguns anos Apenas com uma mensagem Que nós falamos Que não é Mas é Uma mensagem positiva Uma mensagem De autoajuda Aos crentes Uma mensagem Do crente Que entra dentro De um culto Como esse A gente diz a ele As vezes até mesmo De forma irresponsável Você vai receber Deus vai te dar E o que dizer Das igrejas Neotestamentárias Que pegam o nosso Deus E colocam ele Na parede Pastor De Jamafuquim E dizem assim O nosso Deus Olha O Senhor é obrigado a dar Porque se ele é Deus Ele tem que dar Se ele é Senhor Do céu e da terra Ele vai ter que fazer Essas pessoas São desequilibradas Não sabem O que estão falando Porque embora Nós sabemos Que o nosso Deus Tenha poder Para fazer tudo E muito mais Do que nós pensamos Se ele fizer O milagre Ele é Deus Mas se ele não fizer Ele continua Sendo Deus Porque ele é o Senhor Aleluia Um dia desse Eu liguei o rádio E ouvi um pregador Pregar dessas igrejas Que existem por aí Dizendo assim Perguntando aos ouvintes Que entravam no ar Você está Você está na guerra Ou você está na paz E o cidadão disse Eu estou na paz Ele disse Não irmão Você tem que estar na guerra Crente que está na paz Não sei o que tem Não sei o que tem Aí o irmãozinho Gritou lá no anão Mas é que eu sou Assemblaiano E na minha igreja Ensino que paz É quem está na bonança Quem está na guerra É só quem está atribulado Mas o pastor Tentou embutir na cabeça dele Que crente tem que estar na guerra Eu quero lhe dizer uma coisa Nós estamos batalhando Uma guerra sim Mas há uma paz No nosso coração Porque nós sabemos Que esta guerra Já está vencida Sabemos que a vitória Já é nossa Quem faz parte Da guerra vencida Que já tem a vitória na mão Levante a mão para cima E dê glória a Deus Deixa eu ver Vamos ver comigo Venha tentar entender Que dia é esse Que dia é esse Que eu chamo De dia da aprovação Embasado em Apocalipse 2 E que dia é esse Que o apóstolo Paulo Chama de dia mau Fui procurar subsídio Na Bíblia Sagrada Senhoras e senhores Para ver se Paulo Não estava louco Porque ele era filósofo Entender um filósofo Não é nada fácil Fui para o Velho Testamento E descobri que no Velho Testamento Alguém escreveu sobre esses dias também Um cidadão diferente Abençoado Abastado Rico E muito sábio Um homem que escreveu Três grandes livros Em toda a sua existência Cada um dos seus livros Que estão dentro da Bíblia Sagrada Escritos em um tempo Escritos dentro de um tempo Como a revelação para o seu tempo Ele escreveu o primeiro livro Quando ainda era um rapaz jovem Bonito A pele do seu rosto Ainda tinha uma tenacidade brilhante Os seus olhos eram brilhantes O seu corpo era esbelto Seus cabelos eram belos Talvez louros Ou talvez arruivados Como o cabelo de seu pai Davi Estou falando de Salomão E quando Salomão escreve O seu primeiro livro Ele escreve o livro de Cantares Quem lê o livro de Cantares Entende do que fala Era um livro Empolgante É uma carta de amor Quem escreveu aquele livro Com tanta beleza poética Só podia ser um coração apaixonado Salomão ao escrever este livro Ele não era um homem de meia idade Era um jovem Era um jovem empolgado Com a beleza feminina Dado a sua estatura de rei Pensava ele que podia ter tudo o que queria E ele teve em sua existência 700 mulheres E 300 concubinas Mas por uma ele se apaixonou De uma forma diferente Era esta sunamita Uma menina do interior do seu país Que havia vindo de outro país Com a cor da sua pele diferente No meio do livro de Cantares Nós lemos Que ele chama a sunamita de meilenar A palavra meilenar é negra Como um carvão Salomão se apaixonou por uma mulher De uma etnia diferente da dele E talvez por isso mesmo Este romance tenha custado este livro Talvez os povos da sua época Os ministros do seu império Não aprovassem o relacionamento dele Com tal mulher Porque a cor da sua pele era diferente Ela era completamente diferente dele E por ela Salomão se apaixonou E escreveu este livro Quem lê o livro de provérbios Se empolga E quem não está mais amando Volta a amar Faça um teste E leia este livro na sua casa Para você ver Mas o tempo não para E o relógio do tempo Foi forçando Salomão a amadurecer A vida faz isso com a gente A vida faz a gente amadurecer Se você pregar uma fita do pastor Marco Pregando aqui há seis anos atrás E ver ele pregando hoje Vai dizer assim O que foi que aconteceu? Será que ele deixou de ser corajoso? Será que ele deixou de perder o rumo Aquela mensagem não é nada disso É que o tempo vai fazendo a gente amadurecer A gente vai apanhando demais na caminhada E a gente é obrigado A sair do estado de menino E virar homem da noite para o dia É isso o que acontece com a gente Muitas pessoas não entendem E Salomão vira homem De repente da noite para o dia Homem no sentido que estou falando aqui na palavra Um homem de autoridade E agora ele olha no espelho E já não é mais o garoto Que escreveu o livro de Cantares Agora é um homem de meia idade Que Freud diria que ele estava na idade do lobo Já era um quarentão Beirando os cinquentão Seus cabelos dão meio branco Meio preto Ele agora já não pensa mais em galantear moças Ele olha para os filhos que estão crescendo E ele tem que deixar agora um legado Para a sua posteridade E este homem agora Pega a sua caneta e volta a escrever Agora ele não escreve com o coração Porque quem leu o livro de Cantares Sabe que saiu de dentro do coração Agora ele escreve com a sua mente Com a sua razão Ele pega uma caneta E começa a escrever um livro de provérbios E quem já leu provérbios Sabe do que eu estou dizendo Quem lê provérbios e lê Cantares Diz não é o mesmo escritor Porque o livro de Cantares O escritor de Cantares dizia assim Oh como é belas curvas O seu corpo a tsunami Agora o homem que escreveu o livro de provérbios E diz assim O homem tem que fugir de muitas mulheres Para que ele não perca toda a sua riqueza E coisas mais Ele escreveu uma coisa no livro de provérbios Que faria qualquer jovem sair correndo Por exemplo Melhor é o homem ir a um velório Do que ir a uma festa Quem é que prefere num velório Ver um defunto Do que numa festa beber Coca-Cola Amados Eu entendo Salomão Ele não estava escrevendo com o coração Estava escrevendo com a razão A vida ensinou ele a isso E ele sabia Que quem ia a uma festa Não pensava no amanhã Quem vai a uma festa Só pensa em se prostituir Em encher a cara E divertir ao máximo E no outro dia Arcar com as consequências Nas suas peripécias Mas quem vai a um velório Quando olha para dentro Daquele paletó de madeira Vê um cidadão que está ali Que é de carne e osso Igual ele Feito da mesma matéria Amigo Cresceu junto Ou é parente Diz meu Deus Se esse aí morreu Amanhã serei eu Que vou sair dentro E a pessoa sai do velório Pensando na vida Sai do velório De forma melancólica Chorando Quer ver um exemplo Quem é que já foi em velório De alguém que morreu De acidente de carro Levante a mão para eu ver Você lembra como foi Que você saiu do velório Você saiu do velório triste Saiu do velório parado Você engatou a marcha Do seu carro E não acelerou demais Respeitou O outro sinal de trânsito Parou em todo o semáforo Abriu espaço Para todo mundo passar Porque a prudência Brotou na sua mente Você olhou para aquele carro E lembrou Opa O meu amigo morreu Por imprudência Era este Salomão Que estava amadurecendo E escrevendo o seu segundo livro Mas O relógio do tempo Não para Diga para o seu irmão O relógio não para E o tempo continua E depois que o tempo continua Num belo dia Acredito que foi Numa bela manhã Olhe para cá E prepare o lenço Para começar a chorar comigo Levanta Salomão Da sua cama Ele vai levantar E sente dores No corpo inteiro A maldita da ciática Atacou ele Ele olha Do lado da cama Tem uma virgem bonita Do lado dele Do outro lado Uma outra virgem Mais bonita ainda Para aquecer o seu corpo E quando ele olha Para si mesmo Ele se sente um inválido Ele se sente um homem Já passado do tempo Ele pega agora o cetro Com o qual ele exerceu Um reinado E ele não usa mais o cetro Para apontar para as pessoas O cetro agora serve Como uma amuleta Como uma bengala Para ele Ele se levanta E vai para o banheiro Quando chega no seu banheiro Lá está um espelho E quando Salomão Olha para o espelho Ele toma um susto Por quê pastor? Porque ele olha para o espelho E o que ele vê Não lhe é muito seguro O que ele vê Lhe dá muito tristeza Porque ele não vê mais o garoto Que conquistava 700 mulheres E 300 concubinas Ele não vê mais o homem Que influenciava rainhas Que vinham de longe Para vê-lo Ele não é mais o homem De meia idade Que está escrevendo livros Sendo aplaudidos agora O que restou Foi uma carcaça Os seus olhos Estão avermelhados E cheios de cataratas Os seus dentes Estão amarelados E tortos Os seus cabelos Esbranquiçados A pele está cheia de mancha Ele olha para as suas pernas Estão cheias de varize As unhas estão amareladas Estão parecendo Que estão ficando roxas Ele olha para aquele espectro Que está diante do espelho Ele toma um susto E de repente Ele ouve a voz A sua consciência Dizendo assim Há um tempo Para tudo na terra Há um tempo Para tudo nessa terra Ele levanta dali Vai para a mesma escrivaninha Que ele escreveu A carta para a sunamita Vai para a mesma escrivaninha Que ele escreveu O legado Para a posteridade De provérbios Pega a caneta Agora com a sua mão Trêmula Escreve o mais poderoso Livro que ele já havia Feito na vida O livro de Eclesiastes E ele começa O Eclesiastes Dando a mim e a você Uma lição de vida Que ninguém gosta de ouvir Que ninguém gosta De aceitar como conselho Ele começa o livro Dizendo assim Olha Vaidade Vaidade Tudo é vaidade Tudo passa A beleza física passa A inteligência passa O reinado passa A experiência passa Os homens passam Os amigos vão embora A única coisa que fica É aquilo que é imaterial É aquilo que a terra Não pode e quer comer O que sobra É a experiência viva De um Deus Que fez o seu dia a terra Que explicou a ele Que a vida era assim Estourou Vanagassúria Muitas vezes Olhamos alguns obreiros No público Que já são velhos Já estão com a idade avançada E as vezes nós Eu já pequei muito nisso Olhar para trás E falar assim Irmão abre a boca Grita Faz alguma coisa Esboça alguma reação Sua geladeira humana E não é assim O tempo chegou Foi embora o vigor Foi embora a vida Foi embora a robustez E o que fica nesse corpo São experiências traumáticas De perseguições De traições De angústias De noites mal dormidas De casos mal resolvidos E nós temos que entender isso Porque se não entendermos isso Não estaremos preparados Quando esses dias chegarem para nós E Salomão Continua escrevendo Há um tempo para tudo na terra E lágrimas descem sobre os seus olhos E pingam em cima do papel Que ele está escrevendo Ele diz Há um tempo de nascer Mas há um tempo de morrer Há um tempo de plantar Mas há um tempo de arrancar Tudo que se plantou O coração dele está acelerado Ele sabe que está faltando pouco tempo Para ele dormir no Senhor E ele pega e escreve O versículo mais lindo do livro Eclesiastes 12,1 Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua Antes que venha os Olha os maus dias aí Que dia é esse? Está preparado? Vem comigo O dia da aprovação O dia mau É aquele dia Senhora, senhorita Que a senhora se casou Contraiu núpcias Com esse rapaz bonito Que hoje é seu esposo E cheio de sonhos Cheio de vida Começaste a plantar Para depois escolher Arrumou um método contraceptivo Para que uma gravidez Não bloqueasse os seus sonhos Na escola Para que não bloqueasse os seus sonhos Como empresário Para que não bloqueasse os seus sonhos De ter antes uma casa própria Para que não bloqueasse os seus sonhos De ter um carro E de repente o senhor lhe abençoou Veio a casa financiada Veio o carro E agora sentou com o marido E disse assim Agora é a hora de termos um bebê Lindo Aí vem o dia mau O dia mau É aquele que você tentou Ter um bebê Engravidou Ou tentou engravidar Mas Não havia Semente viva Dentro de você Não tinha como gerar um filho Meses se passaram Anos Foi o médico O médico disse Olha eu tenho uma notícia Triste para lhe dar Você nunca vai poder Gerar um filho Porque você É estéreo Você jamais vai poder Ter alegria De ter um bebezinho No colo E dizer Esse é meu E aí você voltou Para casa Aí aconteceu O seu dia de provação Porque você É crente Porque você Vai para uma igreja Onde prega-se o milagre Porque você Vai para uma igreja E ouve todo dia Alguém dizer Vai acontecer E acontece na vida do A Acontece na vida do B E não acontece na sua vida E você vem para um culto Como esse E está todo mundo dando Glória a Deus Você se tranca Dizendo assim Deus Nem consegue prestar atenção Na mensagem Fica com a mão na barriga Dizendo Não vai acontecer alguma coisa Vai queimar aqui dentro Alguém vai dar um chute Eu vou sentir Porque Deus vai me dar Vai me dar E você entrou aqui Desse jeito E hoje é o último dia da festa E você não sentiu nada Não sentiu um arrepio no corpo Não sentiu um calor pelos pés O diabo sentou do seu lado E disse Deus não vai te dar E aí está você agora Tentando entender os porquês da vida Tentando saber porque o irmão ali em cima já voou ontem O irmão ali já gritou E você não sente nada É por causa disso O dia da aprovação não se explica Se aceita O dia da aprovação não escolhe homens com estrela na testa Ele vem para todos O dia da aprovação vem para separar entre nós os dois grupos de crentes que existem Aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Deus vai dar E aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Ele já deu O dia da aprovação vem para o Senhor colocar você numa balança Para ver se você serve a Ele apenas Por causa de troca Se você vai Eu vou fazer isso Se eu fizer aquilo Ou para ver se você mesmo não recebendo nada Tem coragem de levantar a mão para cima E dizer Eu sei que Ele vive E que Ele pode E que Ele faz E que Ele faz Não tente entender Aceite Meu telefone tocou uma madrugada dessa Do outro lado da linha uma mulher rindo, sorridente Assim, pastor, a sua vida mudou a nossa família Eu disse porquê Quando estivestes aqui nos Estados Unidos Pregando aqui na nossa cidade O nosso filhinho pequeno de dois anos e meio O Ryan Ryan viu o Senhor pregar Trocou as fitas dos desenhos americanos para ouvir as suas fitas E Ele fica na frente da televisão Dando golpe de karatê Igual o Senhor dá E eu fiquei feliz quando vi isso Ela disse Ele fez a gente comprar um suspensório Glória a Deus por isso Eu fiquei feliz também Terminou aquela telefonema Desliguei Minha alma ficou cheia Eu fiquei vaidoso Três meses depois Liga do mesmo lugar O mesmo país A mesma mulher Só que agora ela não está rindo Ela está gritando do outro lado Era de madrugada Gritando Pastora Eu falei Porquê? Quem é que está falando? Foi Núria Falei O que foi Núria? Pastor Eu estou dentro do hospital Eu estou de frente com a porta do necrotério Eu estou vendo pela janelinha de vidro O meu Ryan deitado numa cama Uma rampa fria Pastor Ryan teve um pequeno probleminha de respiração Trouxe ele para fazer uma inalação E ele morreu Tentaram ressuscitar ele Deram 26 choques no peito dele E ele não voltou E o médico me abraçou e disse assim Filha Deus sabe todas as coisas E eu estou ligando para o Senhor Porque naquele dia que eu liguei Eu achei que Deus ia fazer do meu filho um pregador Eu achei que o dia ele ia estar pregando os judeões Como o Senhor Mas o meu Ryan está deitado ali Pastor Me dá uma explicação Ora para Deus ressuscitar ele Você pensa que eu não orei? Pensa que eu não dobrei meu joelho de madrugada Peguei o telefone e eu gritei Eu pedi Eu orei Sabe como é que o Senhor me respondeu? Não dá para explicar Um amigo meu do interior de São Paulo Moço que era gerente de banco Do Banco Bradesco Tinha uma vida abençoada Cheia do Senhor Ele pegou e saiu para ser missionário lá no Chile Foi através de uma missão brasileira Tudo o que ele vendeu ele levou para lá Comprou uma casinha Investiu na igreja E o que sobrou comprou uma motoca Uma moto Um belo dia Ele despede da família Ele diz assim Eu vou atrás da montanha ali Porque eu tenho que levar a ceia Para os irmãozinhos que nós ganhamos ali E ele sai de casa E nunca mais volta A polícia encontrou o corpo dele no outro dia Caído Morto Sem sangue Com as pernas quebradas O braço direito quebrado E um rastro no chão Como de uma cobra Por uns cem metros Fizeram a reconstituição E chegaram a seguinte conclusão Quando ele estava passando perto da montanha Um grupo do sendero luminoso Para brincar com ele Deram uma metralha Deram uma rajada de metralhadora Um tiro pegou no ombro esquerdo E jogou ele para o chão Ele caiu da ribanceira com a moto e tudo Na queda quebrou as duas pernas Quebrou um braço Ficou desacordado por um tempo Quando voltou em si Escureceu Ele não enxergava mais o caminho de nada Não podia andar E saiu se arrastando O sangue esvaiu todo Por aquela ferida do tiro Eu fiquei imaginando O dia que a mulher dele contou a história Como é que foi as últimas horas Desse moço Porque ele não morreu na hora Como é que foi a última conversa dele com Deus Você acha que ele não pediu para Deus Mandar Gabriel ali? Você acha que ele não pediu para Deus Mandar Miguel Mandar um anjo Um querubinho Um serafim Você acha que ele não pediu? Você acha que ele não pediu Para o cordeiro santo Que curou tanta gente Para ir ali curar ele Pelo menos mandar um carro Lá em cima Para alguém socorrer ele Porque se ele socorresse Ele estaria vivo Ele orou a madrugada E sabe como é que o senhor respondeu para ele? Inclina a sua cabeça Eu pedi a Deus para deixar o meu lado de evangelista de lado hoje E quero ser fiel nessa palavra No outro dia Quando a notícia chega em casa A mulher dele me contou aqui no Brasil um dia desse Tinha uma filhinha de 5 anos A família chegou e disse Você tem que dar notícia para a sua filha E ela senta diante da menina e falou assim Filha lembra da historinha que o papai contava sempre Qual mamãe? Aquela que ele falava que Lázaro sofria muito Que Jesus levou ele para o céu Lembro Jesus encontrou o papai ontem No meio do caminho E Jesus viu o papai sofrendo e disse assim Chega de viver aí Vem viver comigo aqui no céu A menininha levantou a cabeça e disse Papai morreu mamãe? Morreu Ela abaixou a cabeça Ela disse Quando ela levantou Tinha lágrima pelos olhos Ela disse Mamãe Quem vai brincar comigo de cavalinho agora? Quem vai me colocar nos ombros E brincar comigo todo dia de tarde? Quem vai me contar as historinhas da Bíblia? Essa mulher disse que ela queria encontrar um buraco E pular dentro Porque ela invocou toda a autoridade Toda unção Toda graça Toda glória E os céus não responderam a oração dela É aqui que eu quero que você entenda Que ser crente não é só pular e gritar Ser crente não é só receber o vento do Senhor Andar com o pé só Batalhar Ser crente é sofrer Pastor Mas sofre Sofre o ímpio O ímpio tem que sofrer Não Você sofre como o ímpio O sol nasceu para todos A diferença é em como passar pelo vale Todo mundo passa A diferença é em como passar pelo vale O ímpio passa sozinho E você tem alguém do seu lado para lhe acompanhar O céu é o dia da aprovação Querido Foi o dia em que tu acordaste de manhãzinha Deu um beijo na esposa Foi lá no berço Deu um beijo naquela criança especial Eu já te digo porque ela era especial Aí quando você terminou de dar o beijo no berço Na criança Levantou a cabeça e olhou pela janela E lá fora estava o filho do seu vizinho Com a roupinha da escola Com a bolsinha escolar do lado E o pai levando ele para pegar o ônibus E você olhou para o seu dentro do berço Paralítico Tetraplégico Com hidrocefalia Doença de mongol O bebê que Jesus te deu é especial Tem uma anomalia nele Ontem tinha uma mulher aqui com uma criança Juntamos aí mais alguns passores Oramos e a gente ficou chorando entre nós Dizendo assim Por que que Deus não cura? Aí você olhou para o filho do ímpio E por que que o filho do ímpio tem saúde O meu não? Por que que a vida do outro é melhor Do que a minha? Aí Como é que uma pessoa dessa Dá glória a Deus Num culto desse? Me diga Fala pra mim senhorita Fala pra mim pastor Tem anos de teus Fala pra mim Não podemos pregar de maneira irresponsável Acontece, acontece Mas não é regra Nem todo mundo que está no nosso meio Vai receber o seu milagre Nem todo mundo que está no nosso meio Vai ser batizado com o Espírito Santo Nem todo mundo que está no nosso meio Vai ser um grande pregador Não vou ser irresponsável Para lhe dar falsas esperanças E amanhã você ficar frustrado Não Mas eu quero dizer Que ainda que isso não aconteça Isso não te impede ir para o céu Paralítico ou não Cego ou não Mudo ou não Doente ou não Você é herdeiro do céu É o dia da dificuldade É o dia mal Quero ver Estar preparado para ele Dá glória a Deus Quando o filho tem saúde É fácil Dá glória a Deus Quando o carro tem combustível É fácil Exaltar Jesus Quando tem dinheiro no bolso Para voltar para casa Afinal de contas O congresso dos gideões Para alguns É mais umas férias Forçada Que todo crente tira É fácil Quero ver da glória a Deus Quando você está dentro Um buraco Quando o teto desabou De bandidas de você Quero ver da glória a Deus Quando um buraco Está na sua frente Quero ver da glória a Deus No vale Isso é uma mensagem séria É uma mensagem para os nossos dias Ah pastor Eu queria ouvir uma mensagem De autoajuda Vai lá na banca E compra um livro Do Laí Ribeiro Eu só queria ouvir Uma mensagem mais light Vai lá na igreja Seixonoyer Eu só queria ouvir Uma mensagem assim Que viesse de encontro Aos meus problemas Procura uma igreja Neopentecostal Aqui não Aqui você vai ouvir Essa verdade de Deus Você é um ser humano Você é fadado A todo tipo de problema Nessa existência O dia mal Não acontece Só na vida dos outros Acontece no nosso também E quando vier Por favor Não desonra a Deus Não fique aí frouxo Cabeça baixa Humilhado Ergue a cabeça Sai de dentro do buraco Abaixar a candorua Aleluia O dia mal Viúva Viúva Viúvo Pra você Foi aquele dia Que você acordou Não de dia No meio da noite Bateu a mão Do lado da cama Procurando Ela ou ela E já não estava mais lá O frio da noite Faz abrir o guarda roupa Pra pegar um cobertor E quando pega o cobertor Vem o perfume dele Ou dela E na calada da noite Sozinho Sem um pastor Pra orar Pra você Sem ninguém Sente saudade Dele Dela Dobre o joelhinho Na beira da cama Fale assim Papai do céu Porque o senhor Levou ele Porque o senhor Não me levou também Foi embora Alegria Paz Acabou o sono Você terminou a noite No canto da parede Chorando Dizendo Eu não quero viver mais aqui Porque todo mundo Tem alguém Pra ficar E eu não É aquele dia senhorita Essas irmãs Esses rapazes Que estão na igreja Que tem 30 40 45 anos Não conseguem se casar E o diabo Diz pra você Você não conseguiu Porque você é feio É isso É aquilo Jogou um complexo De inferioridade Tão grande Dentro de você Que você não consegue Se achar bonito Quando olha no espelho Eu venho hoje Em nome de Jesus Cristo Dizer uma coisa O Espírito do Senhor Vai fazer algo Pela tua vida Mas você tem que esperar Por favor Não desanime Não dê ouvido Às outros Não dê ouvido Ao demônio Não dê ouvido Ao diabo Continua com a sua fé nele Em nome de Jesus Vai passar Aleluia Ó dia Ó dia Acorda de manhãzinha Vai na frente do banheiro Lá dentro do espelho No banheiro Ninguém está vendo Todo mundo faz micagem Na frente do espelho A moça Ensaia um novo penteado O rapaz Levanta os braços Os bíceps Pra ver se ele está musculoso Igual Arnold Schwarzenegger Todo mundo vira cantor Dentro do banheiro Estragaram o hino Da Cassiane Lá dentro Mas lá é o seu reduto É o seu reino Até olhar pro espelho Porque quando olhou No espelho Encontrou uma mancha Um caroço Que não estava ali Ou se estava Você nunca percebeu E era melhor Não ter percebido Não era? Você olhou Lembrou da propaganda Na televisão Tem que se precaver Câncer Isso aquilo Você diz Não Na minha vida Não Aí você usa As palavras de efeito Das igrejas do século XXI Está amarrado Eu rejeito Eu não aceito E colocou a roupa E disse essas palavras Como se elas fossem Palavras mágicas Esqueceu Até no outro dia Quando foi tomar banho De novo Quando tirou a roupa Lá estava mancha De novo Três dias depois Você Foi procurar um médico Aí chegou lá no médico Médico da família Pediu uma biópsia Mandou você não se preocupar Sete dias depois Te chama pra uma reunião Você vai lá Nisso você já ligou Pro Brasil inteiro Pra todos os profetas Que você conhece E os profetas Já ligaram Você Não Deus já entrou Com providência Já está curado Vai na força Aí o médico Olha pra você É da família Dá um sorriso Meio amarelado Não sabe como começar E diz assim Você ainda é crente? E você diz Graças a Deus Do rete até Ele olha pra você E diz assim Parabéns Pelo que é doutor Eu não tenho doença Não Parabéns Porque você foi escolhido Por Deus Pra ser provado Você tem uma doença No seu corpo Que a medicina Não achou cura E o médico Começa a dizer Mas não desespera Tem a quimioterapia Tem a radioterapia Calma Vai dar tudo certo E ele está dizendo isso E quando ele disse isso Você sumiu de dentro Do consultório Só ficou o corpo ali O espírito saiu Você ficou lembrando Da sua infância Dos seus sonhos Seus projetos Você queria ser isso Ser aquilo Mas agora Essa doença Vem e coloca Uma vírgula Na tua vida E o médico Te despediu Com o receituário Você saiu lá de dentro Não sentiu o calor Do sol Não sentiu o cheiro Do perfume Da comida Do restaurante Não viu o amigo Que passou e buzinou No carro Você queria sumir dali Você queria um lugar Pra gritar Chegou em casa Não olhou pra mãe Pro pai Pro irmão Pro filho E foi pro quarto Lá no seu escritório Foi na tua delegacia Da queixa Dobrou o joelho E deu queixa Pro nosso delegado Lá de cima Papai Por que que essa doença Vem em mim? Nessa hora Você chama Deus E Deus não vem Você grita E o céu se fecha Aí o diabo vem O intruso Metido a besta Vem e fica do teu lado Dizendo Cadê o teu Deus? Cadê o Deus Cadê o Deus Que cura? Cadê o Deus Que usou o pastor Jumar Lá no sábio Que arrancou O colete Da moça Que revelou Cadê ele? Cadê? Cadê? Você porque eu pequei Aquele dia Você começa a pedir perdão De todo pecado que existe Que você lembra Que você não lembra Até pecado que você nem fez Error igual Davi Senhor expurga Até aqueles que eu já esqueci deles Quer ficar livre Limpo Levanta dali Não tem coragem Pra conversar com ninguém Vem pra um culto como esse Tá aí com o cabelo caindo Tá aí com o seio inchado Tá purulando por dentro E a gente fica falando Dá glória a Deus Irmão E você tenta Mas quando você vai Dá glória Dói tudo E você tá vindo pra casa Dizendo assim Deus não me ouviu Deus não me viu Deus não lembrou de mim Não, ele lembrou sim Ele mandou dizer pra você Psss Calma Na vida do crente Que não acontece Amando de Deus Acontece com a permissão dele Calma O diabo não pode tocar em você A não ser que Deus deixe Deus só deixa o diabo tocar Quando ele sabe que você vai vencer Ele Calma Vai passar Eu profetizo que é só um dia de tribulação Calma Não desespera Não troca Jesus Não larga a cruz Tenta Tenta aí do nada Arranca a força Arruma a força onde não tem Tenta Tenta levantar a mão pra cima Tenta chorar Tenta fazer alguma coisa Mas não desespera Pelo amor de Deus Não desespera Eu estou ouvindo gemidos Gemidos dos anônimos Que estão no meio desses milhares Que vêm aqui Por aqueles que ouvem através das rádios Da Rádio Melodia de São Paulo Que está transmitindo também Daqueles que ouvem pela internet Que está aí no Japão Não sei aonde Está aí morrendo Definhando E o diabo diz que não há jeito Eu tenho uma palavra diferente Você está sendo provado Deus só prova Quem ele quer provar Dá um tempo Vai passar Vai passar Diga pro seu irmão Diga pro seu irmão Vai passar Não, não Levante a mão Faz melhor Faz melhor Levante a mão Faz um carinho nas costas dele Diga pra ele Vai passar Diga Vai passar Em nome de Jesus Vai passar Já ouço o barulho do seu Deus Descendo vindo ao seu encontro Vai passar Aleluia Aleluia Pastor Pastor E o meu dia O senhor não vai falar Vou falar agora Qual era a cor do quartinho Que você estava pintando em casa Azul ou rosa Era azulzinho ou rosinha Era uma cantora Ou um profeta Que você havia profetizado Pro ventre da sua esposa Vai nascer Aí quando a barriga Já estava grande Você já tinha se familiarizado Conversado com ele Ele já tinha dado um chutinho Na barriga Alguém lá em cima do céu Sem perguntar pra gente Sem mandar um e-mail avisando Sem telefonar Acha por bem Que o bebê não pode nascer E a vidinha daquilo Que está lá dentro É ceifada assim Um aborto E ficou um vazio Dentro da barriga Ficou um vazio Dentro de casa Detalhe Você é crente É pentecostal Jesus cura Cura Ele faz Faz Tem aqui um exemplo Tem uma senhora Que procurou aqui Dona Sônia O ano passado Nós oramos por ela Aqui nos gineões Ela não era crente Diz que vai aceitar Jesus hoje Estava com um bebê morto Dentro dela O médico disse Que o bebê não ia nascer Ela ouviu de longe Quando pedimos Para colocar a mão Sobre o local da enfermidade Ela colocou Jesus Existiu o bebê O bebê está no colo dela ali Ele faz Mas e quando Ele não quer fazer Eu me lembro Quando Jesus Levou o nosso bebê Vindo de Ribeirão Preto O bebê morto Dentro da barriga Da minha esposa Ela com a mãozinha Na barriga Dizendo assim Jesus ressuscita Meu bebê Parei o carro Coloquei a mão de Jesus Quem está orando É um profeta Eu tenho fitas Por aí Com paralítico andando Pessoas vomitando Câncer Milagre Eu disse Senhor Tu já fizeste milagre Faz um na minha vida É ressuscita Lá do céu Jesus fez assim Oh Quem é que explica Não dá para explicar É o dia da provação É o seu dia E o seu dia Cantor Que veio para cá Gastou tudo que tinha E não conseguiu cantar aqui Ficou olhando aí de cima Brigando Falei Por que alguns tem tantos E a gente não pode cantar um hino É o seu dia A gente está te provando É a sua história É a sua história Ninguém vai escrever a sua história A não ser você e Deus É a sua O senhor escolheu você Para passar por isso Então por favor Levante a cabeça Sacode a poeira Dá a volta por cima Porque você não é um perrapado espiritual Não você é filho de Deus Oh pastor Mas eu queria ter um testemunho Para contar Calma Vai chegar o dia Mas por enquanto É para você orar e gemer Vai dizendo ai Vai dizendo ui Vai sentindo dores Vai sentindo contrações Daqui a pouco Em nome de Jesus O milagre vai nascer Mas enquanto ele não vem Pelo amor de Deus Jogue essa mão para cima Dá um grito de glória a Deus Explore na sua Calma É pequenino Jesus se lembrou de você sim Jesus se lembrou de você Que está desempregado Perdeu o emprego Para vir para os gideões Não sabe como é que vai voltar Para casa e cuidar da família Jesus conhece você Pai de família Ficou desempregado Tem dois, três meses E o pior não é isso Quando você pegou a carta Te mandando embora Você falou Deus mas eu sou dizimista Eu sou ofertante Eu contribuo igual Por quê? É o seu dia É o seu dia E sabe o que me deixa aqui Animado em pregar nessa noite? Eu olhar para um monte de gente Que fica olhando para mim assim Que fica olhando para mim assim Como se nada estivesse acontecendo Eu fico com pena deles Porque eles não sabem o que é um dia mau Fico com pena Porque vai chegar o deles Pastor Pastor, você está me amaldiçoando? Não Estou lhe precavendo Vai chegar E quando chegar Se você não estiver estruturado Você vai ser vencido Vai soprar um vento maldito Em cima da sua vida E você vai sucumbir Vai cair por terra Então o que é que eu faço? Pastor Enche a sua botija agora Enche a sua alma de fé Enche a sua alma de gozo Faz igual os três meninos Lá na fornalha E o rei falou Vou aquecer sete vezes Se não glorificar meu nome Vou lá Vou mandar vocês Para eles Vão morrer Os três olham Um para a cara do outro Chegam a conclusão Dizem Fica tu sabendo o rei Que o Deus que nós servimos Pode soprar nisso aqui Pode fazer a chuva Dentro da fornalha Pode mandar uma água E apagar o fogo Mas ainda que ele não nos livre do fogo Nem assim vamos te servir Porque a nossa fé é inabalável É, dá glória a Deus aqui agora Não é fácil não Falar em língua estranha agora Não dá A voz está embargada Pastor Estou chorando Eu sei Chora Melhor rasga a alma Que agora Porque quando sair daqui Não vai ter demônio nenhum Capaz de lhe acusar mais Nenhum demônio Vai poder debochar Na sua cara Eu profetizo A falência Desses demônios Vai 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 Eita Deus Você não é o único Você não é o único Você não é o único Que sofre Você não é o único Que foi traído Você não é o único Que beijou a lona Você não é o único Todo mundo tem seu vale E o vale vem Para te aperfeiçoar É Geme mesmo Irmã Grita E deixa ela gemer Você não sabe O que ela está sentindo E deixa ela Aleluia 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 Vai sair Tem que entender Que a vida é assim Aleluia Olhe para cá Vamos continuar O dia é mau É o dia que o Senhor escolhe Para levantar um homem E uma mulher de Deus Que tem uma chamada Eu não conheço um homem E uma mulher de Deus Que tem a chamada Que não traga nos seus corpos As marcas do sofrimento Se você está sofrendo muito Eu tenho uma palavra de bênção Para você Parabéns O pastor O Senhor não vai se conduir comigo Não Porque se você está sofrendo muito É sinal que a bênção Será muito grande depois Pastor Me arrancaram o púlpito Onde eu pregava Me calaram Me jogaram Dentro de uma cova Parabéns Porque é dentro da cova Que o Senhor vai mandar o anjo Fechar a boca do leão Parabéns Eu não conheço ninguém Que tenha uma chamada divina Que passe os seus dias Cantando vitória Que passe os seus dias Com a sua alma aberta Eu não conheço ninguém Não conheço ninguém Que tenha sucesso Que não tenha Um batalhão de pessoas Olhando para ele Jogando pedras Esperando ele cair Não conheço ninguém Não conheço ninguém Que o Senhor tenha exaltado na terra Que não tenha contraído inimigos Gratuitos Não conheço ninguém Você não é unanimidade Você não é exclusivo Deixa eu te dizer uma coisa aqui Se você tem uma chamada Como a minha Se prepare para apanhar Do jeito que eu apanho Se você tem uma chamada Igual dos homens e mulheres De Deus Que já passaram por aqui Se prepare para apanhar Pastor eu não dê conta Então entregue o seu desejo A Deus Diga eu não quero mais Não quero ser mais usado Agora se quiser ser usado Passe para Deus Colocar um óleo Nos seus lombos Que vai apanhar bastante Só que depois que apanhar Depois que ficar isolado Solitário Vai bastar colocar o joelho No chão Para o Senhor Ficar de pé no trono Dizer assim Vai porque eu sou contigo Onde falar Falo eu Eu toco Eu ajudo Meu Deus Tem um homem chamado Mefibosete na Bíblia Segundo a Samuel 4 e 4 Leia depois na sua casa Oh vida desgraçada Teve esse menino O avô foi rejeitado por Deus O pai morreu na mão dos inimigos E quando chegou a notícia em casa Vem uma mulher Agarra ele A ama dele A babysitter dele Sai correndo com ele de casa Quando vai atravessar a porta Escorrega e cai O menino quebra os dois pés E fica aleijado Para sempre É uma história que acontece Eu olho daqui de cima E fico imaginando Onde é que estão os Mefibosetes Gente que vem de uma família desgraçada Podre Pobre Gente que O único lugar que queria ficar no mundo Era aqui dentro desse ginásio Queria morar aqui dentro Porque sabe que quando chegar em casa Vai virar um inferno lá Porque o pai é um cachaceiro A mãe é uma mulher de vida fácil Os irmãos são drogados O único lugar que tem paz É aqui dentro Eu passo por isso Toda sexta-feira Dessa minha vida Eu pego um avião Para algum lugar do mundo Toda sexta-feira Quando eu estou pregando o púlpito E vou para o hotel Eu dobro o joelho E oro pela minha mãe Porque toda sexta-feira À noite Minha mãe vai para o forró É a realidade Jesus salva todo mundo Por onde eu passo Ele é em casa Ele não salvou a minha mãe E eu disse a ele Senhor por que o senhor não salva O senhor diz Exatamente por isso Para você saber Quem salva não é você Sou eu Não é você com a sua palavra Sou eu com o meu espírito Então vai chegar a hora dela Mas enquanto não chega Ora por ela Pastor eu estou aleijado Está igual o Mefibosete Eu sei É uma história Faz parte da vida Tem gente aqui Que se lembra de sanção Depois de ter feito tanto Terminou sem nada Quase Está amarrado a uma moinha Torcendo uma moinha Como um jumento faria Está com a cabeça raspada Está com o olho vazado Está todo mundo olhando para ele Aquele ali não era um herói Agora é um palhaço Quantos heróis Que foram transformados Em palhaços Estão no nosso meio Quanta gente vazia De uma expressão Vazia Quanta gente anônimo Quanta gente que tombou E quem é que não está sujeito a isso? Faz parte da vida Pastor eu não posso desviar Não O que eu faço? Se segura O vento vai passar Daqui a pouco você vai estar de pé de volta Daqui a pouco seus inimigos vão olhar para você E vão ver assim O que foi que aconteceu com ele Daqui a pouco vão esquecer Porque o ser humano tem memória fraca E eu profetizo que a glória do segundo templo Será maior do que a glória do primeiro É só o dia da provação Comece a debochar do diabo hoje Comece a rir do Espírito que diz para você Não há paz Não há esperança Debocha dele Porque nessa noite está caindo a máscara dele Esta é a noite que o Senhor escolheu Para lhe abençoar Meu Deus do céu Levante as duas mãos para cima Levante as duas mãos para cima Quem está tendo um dia mal Quem está passando por um dia de dificuldade Levante as duas mãos para cima Quem está sendo provado Porque como profeta de Deus agora Eu digo assim em nome do Senhor Jesus Onde houver uma mão levantada para cima Esta mão é dona de um corpo Que está sofrendo Sendo maculado Sendo estirpado Sendo estripado Eu profetizo Que vem um bálsamo de gileade Sobre eles agora Que vem uma unção Que conforta E que consola E onde houver alguém Sentindo dores de morte Que receba o toque do Espírito Santo Até começar a adorar Agora 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 É já Vai grita Chora Vem desce Mandará Baxuri Migai Sandrine E onde houver alguém Fim? Dores de morte E onde houver alguém Todas as duas pães Amém Dime Ouite Adore Meu Deus Aleluia Glória a Deus Vai passar Já está chegando o fim Já posso ver uma luz chegando ali no fundo do túnel Estou sentindo o cheiro do perfume da vitória É, já está chegando Batalha comigo agora, pisa em cima das águas Comece a enxugar as lágrimas dos olhos Porque agora nós vamos correr de encontro Aquele que colocará no nosso peito uma faixa de campeão Você não vai sair daqui do jeito que você chegou de jeito nenhum Quando entrar dentro daquele ônibus E colocar a planta dos seus pés naquela cidade O Senhor vai entregar na sua mão a chave que vai abrir a porta assim Chegou ao final Você não é um qualquer na terra Você é filho do eterno Deus já decretou a sua vitória É só um dia mau Ouviu querido pastor Pastora, missionária É só um dia mau pastor Gilmar Vai passar Eu acredito que vai passar Eu profetizo em nome de Jesus que vai passar Eu sinto que ele já está passando Já sinto que o Senhor vai lhe dar uma unção de graça tão grande daqui a pouco Que esse lugar aí vai ficar pequeno onde você está Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Que você vai agarrar o diabo pelo chifre hoje Vai esfregar o focinho dele no chão E vai voltar para a sua casa dando gritos de glória Porque o Senhor te vocacionou para a vitória Calma, Nefibosete Você não é o único que sofre Pastor, tem mais alguém que sofreu? Ixi A Bíblia é o livro dos sofredores Eu vi o Moisés na Bíblia Que lutou a vida inteira por uma vitória Que sonhou em ver a terra prometida Em entrar nela, caminhar por ela Mas por causa do tormento dos seus irmãos Não foi possível Ele está em cima do monte Está de frente a campina Que havia naquele lugar Está olhando a terra prometida E o Senhor dizendo para ele Viu ela, viu Viu com os olhos Mas não vai para lá Oh dia de desgraça Senhor, mas eu sonhei com aquela terra Eu lutei por ela Mas para lá você não vai É a palavra do Senhor É um menino chamado Elias Que aparece pregando em Israel Cheio de unção, cheio de poder Cheio de intrepidez E chega dizendo sem ninguém mandar Olha, segundo a minha palavra Não vai chover mais aqui Gente, isso era para dar ibope Porque o céu fechou Mas ao invés do Senhor olhar para dizer assim Elias, fica de pé Porque eu vou te abençoar agora, filho Fica de pé Porque eu vou te dar agora Uma coroa E o Senhor diz para Elias Levanta e te esconde Mas Senhor é para ver Vai se esconder Porque senão vão te matar Vai esconder Foi o ministério perseguido Mais rápido que eu já vi na Bíblia Pregou uma profecia só Teve que se esconder Você não é o único que sofre Você não se lembra de Jó Teve que pegar na mão da alça De dez caixões E enterrar os dez filhos Teve que vir a mulher Virar as costas para ele Teve que pegar um caco de tela E coçar a sua ferida Não podia chorar Porque as paupermas Estavam carcomidas da doença Não podia conversar com ninguém Porque parecia um cadáver Vivo féretro Fedendo Era um dia de dificuldade Era um dia da aprovação Mas o dia da aprovação Ele dura só um tempo É um tempo E passa E quem vence a aprovação Daqui a pouco encontra o dia da vitória Ali na frente Está preparado para dar glória a Deus agora? Olha por mão Diga agora Limpa as lágrimas Era isso que eu queria Queria ver você chorar Queria ver o Espírito Santo Trazer você de volta A sensibilidade É claro que alguns Não tem sensibilidade Para entender esse tipo de mensagem Querem grito Querem pulos Deixe eles para lá Eu falei que ia pregar Para quem não havia recebido nada Então é para você Se eu fosse você Eu sim Dava glória a Deus Chutava a boca de Satanás E ninguém tem nada a ver com isso Depois que passa o dia mau Vem a bonança Depois que o choro Dura uma noite inteira A alegria vem logo amanhecer Eu já sinto o perfume das rosas Que vão começar a nascer no seu jardim Eu vejo o colorido Do jardim que o Senhor está plantando No seu deserto Eu ouço o gorjear dos pássaros Que vão cantar no meio daquele lugar Onde ninguém cantava mais Eu estou vendo o Senhor Reerguer a sua família Eu estou vendo a sua casa Voltar sendo uma casa de oração Eu estou vendo a sua chamada E o seu sonho que estava morto Ressuscitar Eu vejo pela fé você saindo do buraco E saindo com honrarias Pronto para a vitória Mefibozete ficou aleijado O avô foi rejeitado O pai foi morto Teve que fugir E teve que se esconder E um belo dia Lá na frente O rei Davi está sentado No trono dele Vê que está tudo uma benção Em paz e em bonança E ele se lembra De seu velho amigo Jônatas E ele diz assim Será que não sobrou ninguém Da família de Jônatas Para que eu possa abençoar Aí alguém diz Senhor Sobrou um aleijado Como é? Sobrou um aleijado Filho de Jônatas Os pés dele não funcionam Está lá Torto Senhor A praga foi grande Porque além do avô Se rejeitado O pai morto O neto ficou aleijado Só de traga O aleijado aqui E lá vem o aleijado Não sei andando de que jeito Pé torto Tudo quebrado Chega diante do rei Ele se dobra E o rei diz assim Mefibozete Ele diz assim Fala que o teu servo ouve rei Eis-me aqui Mefibozete Sim senhor Tudo quanto foi Do teu avô e do teu pai Tudo que lhe foi roubado Ele foi tirado Eu lhe devolvo hoje Eu te restituo Ele toma um susto Mas senhor Quem é o teu servo Para receber isso? Não, não acabou a bênção Tem mais o que foi A partir de hoje Todo café da manhã Todo almoço E toda janta Você vai aqui Sentar comigo Na mesa do rei Vai comer comigo Vai se alimentar comigo Se prepara aí irmão Estava aleijado Se prepara Porque hoje vai sentar com o rei Vai sentar com ele Todo mundo que riu Dá tudo Teu aleijume Vai ter que olhar E vai ter que ficar Com inveja mesmo Vou ficar com o nariz comprido Porque chegou o tempo Da bênção Vai sanção Continue empurrando a moinha Vai fazendo o trabalho Do jumento Deixa as pessoas cuspir Deixa as pessoas Jogar pedra em você Deixa de chamar de palhaço Vai É só um dia mal Vai passar Pastor Gilmar Amarraram A mão dele Os pés dele Cegaram os olhos dele Cortaram o cabelo dele Mas está para existir ainda Uma algema Que trave a alma De alguém Está para existir Uma algema Capaz de amarrar O espírito De um adorador O crente sabe Como convencer Deus É filho O filho sabe Tocar o coração do pai Está Sim Ele pecou Pecou Fez coisa errada Fez Mas está empurrando Ele está dizendo Pai Eu não tenho mais olhos Para olhar para cima Eu não tenho mais força Para matar ninguém Mas eu tenho saudade De quando nós dois juntos Fazíamos proeza Oh pai Não dá para me perdoar Senhor Eu já estou pagando preço Já fui humilhado Eu não sei quantos dias foram Eu sei que se Deus Estava de costa A palavra de sanção Foi chamando a atenção de Deus Até que Deus olhou para ele E enxergou ele Não é verdade Ele não nasceu para isso Já pagou o preço Já passou o dia mal E o senhor não falou com ele O senhor fez uma coisa diferente O senhor tocou no couro O cabeludo dele E a minha Bíblia diz assim E o cabelo de sanção Começou a crescer de novo Prepara para receber uma palavra profética Levante as mãos Eu profetizo que nesta noite Onde você estiver me ouvindo Começa a nascer Uma nova experiência Entre você e Deus Há um novo parto em andamento Eu profetizo que o seu cabelo Volta a crescer hoje Recebe em forma de profecia Porque aqueles que te olharam De cima para baixo Se quiserem te enxergar amanhã Vão ter que colocar binóculos nos olhos Porque você vai voar Vão ter que colocar binóculos nos olhos Vão ter que colocar binóculos nos olhos Quem é que pode bloquear uma chamada de Deus Na vida de alguém A doença A enfermidade A falta de dinheiro A falta de paz em casa Quem é que rouba aquilo que Deus te deu Pois hoje em nome de Jesus O senhor vai atar o valente Vai manietar o inimigo Vai colocar nas suas mãos Para você fazer o que quiser com ele Você não é comum Você é filho da graça Você é filho da graça Quem vai baixar você Vai cadê aqueles que torcem pelo sucesso Tem um pulo pra cima E glorifica Choromaquia mamarabada Vai passar Olha pra mim Moisés morreu Pastor Heuel Com uma pergunta na cabeça Por que eu não posso entrar na terra prometida Ele pagou o preço Pastor Juvano Foi o Se alguém merecia entrar naquela terra Era Moisés Ele comeu o pão Que os irmãos amassaram É pior que o pão que o diabo amassa Ele enfrentou tudo e todos Ele deu a cara pra bater Quando ele chega lá em cima Ele diz assim Morre Moisés Puf Morreu O dia que eu li essa passagem de bíblia Eu me revoltei Pastor Lucifrança Me revoltei Pastor Joel Moisés ficou morto Eu disse Tá morto até hoje Aí eu tive que lembrar da bíblia Lembrei que ele não tá morto não Quando Moisés morreu ali Se o sonho dele era entrar na terra prometida Deus tinha um sonho maior pra ele Diga pro seu irmão O sonho de Deus é maior que o teu Diga o sonho de Deus é maior que o teu Diga Eu creio num Deus que abre porta onde não tem porta Adore a ele Quando o corpo de Moisés tomba na terra e o senhor o sepulta O espírito de Moisés não tomba Moisés tá terminando de fazer a pergunta Por quê? Ele abre o olho Ele já não tá na terra mais Tá de frente do trono de Deus E o senhor com os dois braços abraçados Com os dois braços escancarados Dizendo assim Bem-vindo Moisés Mas senhor que terra é essa? Tu não queria ir na terra que manda leite e mel rapaz? Esta aqui é a terra Que manda leite e mel Pra todos sempre Pra toda a terra Moisés o que você queria ficar fazendo com ela na terra? Ah senhor eu queria ir lá pra Campina Fazer uma cadeira de balanço Ficar curtindo as minhas doenças Ciática, osteoporose, artrite Atrose, reumatismo Cataré Eu queria ir lá Ficar com um velhinho pescando O senhor diz Moisés Eu tenho um rio da vida pra você ver aqui em cima Eu tenho uma casa Um palácio preparado pra você O meu sonho é maior que o teu Oh pastor Não me engana não Moisés queria ir em Israel Calma O senhor levou ele lá Ele foi lá Dois dias depois Pastor que loucura é essa? Que a minha Bíblia diz que mil anos para o senhor É como um dia E um dia para o senhor É como mil anos Dois mil anos depois Dois dias depois Que Moisés já viu o céu Viu tudo O senhor diz Moisés Tu vai fazer uma visita agora? Aonde senhor? Lá na terra Que manda leite Meu Senhora eu vou Você não sonhou? Eu realizo o sonho dos meus filhos Quem paga o preço pelo seu sonho? Quem passa pelo vale? Quem passa de cabeça erguida Não fica sem receber prêmio? Não fica sem receber pagamento? Deus não deve pra ninguém Dois mil anos depois Ou dois dias depois Jesus está andando na terra Escuta uma voz do céu Falando com ele Aham Pois não pai Só um minutinho Pedro, Tiago e João Vamos subir ali Aonde senhor? Vamos lá no monte da Oliveira? Vamos no monte de Charnão? Não, não Nós vamos no monte Tabor agora Monte Tabor é Vocês no futuro Vão chamar ele de monte da transfiguração E Jesus chega e fala Fique aí os três Jesus estica os braços E a minha Bíblia diz que Jesus se transfigura O rosto dele brilha como o sol O seu corpo se entila Ele se eleva da terra E aparece dois homens pra falar com ele Quem se lembra o nome deles? Moisés e quem? Vamos esquecer o Elias Quem foi que apareceu pra ele primeiro? Diga o nome Quero ouvir ou não ouvir? Moisés Mas ele não morreu? Quem foi que apareceu? Moisés Então quer dizer que Deus realiza o sonho do ser humano? Quer dizer que vale a pena passar pelo vale? Ele queria entrar na terra e entrou Eu profetizo em nome de Jesus Que a porta que Deus abriu pra ti Quem tentar passar por ela na sua frente vai morrer Porque é tua Deus abriu o mar vermelho pro povo dele passar Quem tentou passar no meio morreu A porta que Deus abriu é tua Se prepara pra entrar por ela Jesus vai começar a colocar sapato de fogo nos seus pés Porque vai caminhar pelo tapete da revelação da graça É o tempo de cantar Meu Deus do céu Eu não estou vendo homens nem mulheres Eu estou vendo brasas de fogo que estão encandecendo Creia se quiser Eu estou vendo uma brasa de fogo gigantesca Se prepara Brasil A caravana que vai sair daqui da noite Vai sair pra queimar Levante a mão direita pra cima Bate no peito Bate no peito Estufa essa barriga Estufa o peito Olha pro seu irmão e diga assim O problema é seu se não acreditar A minha aprovação está acabando E daqui a pouco Eu não vou ter mais que correr atrás da benção Se a benção quiser ser abençoada Ela é que vai ter que correr atrás de mim Porque passou Ei, nossa Ei, nossa Eu convido os crentes que falam Em línguas estranhas Pra começar a exercitar o seu dom Todo crente que fala em línguas Por favor, me acompanhe Ore em línguas agora Ore em línguas Ore Ore, 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 ore Quem fala em línguas Com o xixa no ouvido de Deus Fala com ele Vai acabar o dia mau Esse rapaz de bigode, óculos Dê um passo à frente, por favor Pare aqui Levante as duas mãos pra cima Pastor Gilmar Por favor Pegue na cintura dele Por trás Por trás Nos ossos dele Isso Aperte as mãos sobre os ossos deles Não pediste pra que eu falasse contigo hoje Falo e falo no íntimo Eu acompanhei a sua trajetória de casa aqui Eu vi os teus sonhos Eu vi os teus desejos Eu te acompanho há muito tempo E sei quantos não acreditam em ti Pra lidar o que tu me pediste Antes eu tenho que fazer um milagre Sabe as dores da coluna As dores da perna esquerda Ai, que mó obedece Amanagai Não consegues ficar ajoelhado mais pra orar Porque dão câimbras Os ossos que te ligam da perna esquerda O tronco do corpo Aí onde o meu santo está com as mãos Estão deteriorando Uma cadeira de rodas Estava te esperando Mas como eu sou Deus E ouvi a tua oração pra te usar Como tu queres Não posso te ver na cadeira de rodas Eu restauro os teus ossos agora E te dou uma unção de glória Vai! Parma! Parma! Vai, sai da caverna Começa a adorar agora Coloque esse câncer de lado A AIDS de lado Coloque a enfermidade de lado Diga pra ela Acabou o seu tempo É tempo de adorar Aleluia Olha pra mim Pegue na mão do seu irmão Meu Deus Querido, parece que rompeu o som aqui Meu Deus Pastor Hewell Ei Pegue na mão do seu irmão E escute uma coisa que eu vou lhe dizer Eu estava esperando o pastor Cizino chegar Pra ele ouvir Pastor Cizino, ano passado No domingo à noite Que eu terminei de pregar aqui Duas horas antes de vir para o público Eu recebi uma ligação no meu celular Então é que eu deixo o celular desligado agora Um cidadão lá em São Paulo me ligou Diz que era crente Tentando me extorquir Ele pediu 30 mil reais Na palavra dele Pra não acabar com o meu ministério Eu achei que era uma deboche Pastor Jumar Desliguei o telefone Ele ligou de novo e insistiu Eu disse Senhor meu amigo Escute que eu não tenho tempo pra brincar Ele disse Não, não, espera aí O senhor acha que é brincadeira Deixa eu lhe dizer o que vai acontecer na sua vida Eu já não tenho mais nada com salvação Eu tenho uma família podre Tenho uma irmã que é prostituta Já conversei com a minha irmã Ela está disposta a ir num programa de TV Falar que você dormiu com ela e você não pagou E o ratinho E o programa do João Kleber Já receberam a matéria Estão interessadíssimos Pastor, assembleano Dorme com a prostituta e não paga E desligou o telefone Dando uma gargalhada do inferno Eu subi o ano passado aqui pra pregar No último dia sabe Deus como Quem me conhece Quem já me viu pregar Já assistiu as fitas Percebem que há um peso Há uma coisa diferente Eu estava passado Eu não sabia o que falar Com quem falar Quem conversar Minha vida passou como uma tela de cinema Pastor Jumar Eu disse Acabou tudo Eu cheguei a fazer ligações As decorrentes da semana Liguei pra vários países do mundo Diz Tá de pé aquela proposta Tá Então eu vou vender tudo que tem aqui E vou pra lá Poupei a minha esposa Nessa conversa Ela só ouviu o que aconteceu Depois que o senhor me deu a vitória Eu cheguei em casa Comecei uma campanha de jejum e oração E subi pro monte Eu emagreci uns 8 quilos E minha mulher falou Nossa, você está crente O que está acontecendo? Eu falei Filho, é prova Depois eu te conto Chorava E o cidadão ligava Já arrumou o dinheiro ou não? E eu falei Jesus, por que isso comigo? Eu não fiz nada Por que essa miséria? E o senhor não falava comigo Ficou em silêncio Não usava profeta nenhum Pra falar comigo Eu entrei em desespero Desespero Dois meses depois Eu estava saindo de um culto Que dirigia lá na minha cidade No teatro Chegou uma mulher com um carrinho Pipocando Ela estava até aqui no púlpito Esses dias Uma missionária Eu nunca tinha visto ela Ela disse Eu sou de uma outra cidade O senhor mandou vir orar por você Eu falei Irmão, é de oração que eu estou precisando Mas eu estou indo pro monte orar Ela disse Não, tem que ir antes de você orar Ir pro monte Vamos pra casa Fechei a porta da sala Deus tomou essa mulher e falou E ele falou coisas que eu nunca ouvi ele falar E o senhor disse assim pra mim Eu mato Eu firo Eu tiro a vida De quem tentar destruir o castelo Que eu fiz pra ti E o senhor disse assim E te explico por que Porque eu investi muito Eu investi em você E o diabo não vai roubar Entro eu com providência hoje Eu me joguei no chão Eu gritava Minha mulher falou O que que está acontecendo Eu falei assim Depois que a gente vier do monte Eu te conto Fomos pro monte Quando foi duas e meia Três horas da manhã O telefone do celular Tocou no monte Eu saí pra um canto Quando eu vi Era o infeliz Foi Jesus Tu prometeste a vitória Quando eu falei alô Do outro lado Eu escutei um grito assim Me perdoa E eu falei Por que? Ele falou Porque eu cheguei em casa agora Do baile Eu tava no baile Fui tomar banho Pensando na grana Que você ia ter que me dar Quando eu passei a mão no cabelo Com shampoo e tirei a mão Tava todos os meus cabelos na mão Eu fiquei careca O senhor falou que vai me matar Me perdoa Tava todos os meus cabelos na mão Tava todos os meus cabelos na mão Rá da cantarásse a má de gássia, na cantarásse a má de gássia. Deus. Aleluia. 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 Vai, adora. Vai, adora. Porque o dia mau acabou. É tempo de cantar. Olhe para mim, você não é comum. Você não é comum. Se você sondasse do que tu és feito, tu verias que não és comum. A mansão sobre a tua existência é o encerramento de Deus. Você achou que Jesus ia te deixar assim e ir para a casa desse jeito? Você achou que Ele não te amava? Recebe um beijo do Senhor aí. Sinta o vento das asas dEle que te cobrem agora. meu Deus. Estou ouvindo barulho de espadas. Anjos estão degladiando contra demônios por causa de você. Tu nascestes para vencer. Tu nascestes para vencer. Pegue no braço do seu companheiro. Feche os olhos. Você ainda tem um sonho? Feche os olhos. Você ainda tem um sonho? O dia da tribulação roubou o seu sonho? O dia da aprovação te fez ficar longe dEle? Vai voltar agora. Vamos lá.